Companheirada, nós estamos aqui no Expo Minas Olha como é que tá bonito isso aqui Tá lotado, viu? Nós vamos ganhar a eleição com toda certeza Hoje já deu lá no jornal o tempo Que o Lula tá na frente ditando de lavagem Então nós vamos ganhar a eleição Vai dar Lula ou não vai, pessoal? É Lula presidente? Grande abraço aí pra companheirada Tá muito bonito É Lula pro Brasil voltar a sorrir Sempre na luta, Lula